Olá pra você que acompanha o canal, você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Esse canal foi feito pra você que precisa salvar seu casamento. Será que dá pra gente ser feliz pra sempre? Será que dá pra desconstruir a imagem, né? Que esse marido, essa esposa atende pra você hoje? É possível sim. Aproveita pra assistir outros vídeos aqui do canal, devorá-los, porque com certeza muita coisa vai mudar na sua vida. Nesse vídeo eu vou falar sobre valorização. Seu marido ou sua esposa não te valoriza. Sim ou não? Não valoriza, né? Você tem feito de tudo e não recebe um elogio, parece que ele fica ali estático, não se mexe, não colabora ou é, né? E você fica cada vez mais desmotivado de continuar nessa relação. Eu vou aproveitar pra ler aqui o comentário de uma das seguidoras do canal, que assim como você passa por esse problema, vive esse martírio. E o conselho que eu vou dar pra ela, com certeza vai cair como uma luva pra você também. Bom dia, Cris. Gostaria de um conselho. Meu marido é perfeccionista e não me valoriza. Se eu faço uma maquiagem, me arrumo, ele não elogia. Nada que eu faço dá valor. Nos casamos e antes eu trabalhava em três serviços. Depois que engravidei, fiquei para trabalhar em casa. Se eu arrumo um serviço, ele acha ruim, mas não me valoriza. Como é difícil, né? Você tá vendo como tem muita gente que tá passando pelo que você tá passando? Mas vai passar, eu garanto, viu? Segura a onda aí, esse coração arde, queima, dói, né? Sangra. Mas você vai ser valorizado, você vai aprender a se valorizar como se deve. Conversando com uma das pessoas durante a sessão de terapia essa semana, ela me disse o seguinte, Cris, eu tô cansada. Eu acho que eu não vou mais, vou fazer mais nada dentro dessa casa. Ela saía de um cenário de muito pior, né? Muito complicado, onde o marido não queria sexo, não queria mais nada. Tinha uma outra pessoa fora de casa e realmente queria separação. Enfim, ela se aproximou, nós fizemos estratégias para que ela conseguisse reconquistá-la e conseguiu. Ela voltou a ter relação com ele, voltaram a ter uma rotina que não tinham mais para jantar, enfim, em casa, sair para tomar um café da manhã gostoso no domingo, sair com amigos, programas, enfim. Hoje, se ela falar para ele, vamos fazer alguma coisa? Ele vai, né? Mas ela anda um pouco cansada porque ele não agradece, porque ele não elogia. Mas, por outro lado, ela vem recebendo elogios de outras pessoas. E, sobretudo, de um outro homem que elogia, que diz o quanto ela é bonita, o quanto ela é isso, o quanto ela é aquilo. E eu disse, olha, é muito importante a gente ter um olhar realista para a situação. Então, tem muitos homens também que ficam encantados com mulheres por aí, no trabalho, com esse tal, porque se surpreendem com eles, isso e aquilo. Mas, até que ponto isso é realidade ou ilusão? Então, de repente, eu começo a me iludir com uma pessoa que vem alimentando o meu ego e esqueço, né, que se eu ficar sozinho, né, que se o meu marido for embora, se eu me separar, em poucas semanas eu vou ficar desesperada. Eu vou ter bastante dificuldade em lidar com a solidão. Então, talvez eu esteja, né, me iludindo, me encantando com promessas e coisa e tal, mas eu não estou, não esteja pensando que vai ser muito difícil se eu ficar desamparada sozinha. Ou sozinho, você que é marido, né? Será que vai dar certo? Nesse caso dela, não. Ele não pode. Ele nem quer assumir uma outra relação. Então, vamos ficar bem atentos, porque... Será que eu devo continuar desanimada porque o meu marido não elogia, não valoriza? Ou eu preciso, praticamente, doutrinar esse marido para que ele aprenda comigo na marra? Né, ó, esposa, a me valorizar, a elogiar como eu gostaria. Gente, é isso aí. Mães, sogras, né? Vocês não ensinaram esses homens como se deve, né, pratinho na mão, coisa e tal, e não elogiavam enquanto filhos. Talvez nem cumpriram, de verdade, o dever ali de filho dentro de casa, né? Antigamente, muito lá atrás, os pais ensinavam, né, os filhos, passavam... Era de pai para filho, né? O ensinamento de que o homem deveria abrir a porta para uma mulher, deveria ser cavaleiro. Essa semana mesmo, orientei o marido que eu tenho e falei, esses dias você não pode sair com a sua mulher porque estão sem babá, não tem como deixar as crianças, apareça, surpreenda, com um buquê de flores, vai. Leva na mãozinha aqui para trás, dê o buquê. Quando chegar em casa, e esposas, vocês podem ensinar isso para o marido, tá? Então, assim, não precisa mandar ele para uma terapia, porque se ele não tiver afim de ficar no casamento, é muito provável que ele faça, né, a ponte para a separação, para viver outra vida, né? A terapia, ela é muito boa para o casal quando os dois querem ficar juntos. Ou então, você, a esposa, procura a terapia para encontrar mais estratégias para saber lidar com ele. Então, esses maridos deixaram de aprender e eles vão aprender com vocês. Então, se eu ponho uma mesa e a mesa está bonita, o que eu devo fazer? Quando uma criança vai e se coloca bonita, ou o sorvete dela cai no chão, o doce, o amiguinho pega, o que ela faz? Ela se manifesta. Quando você pisa na patinha de um animal, ele se manifesta. Você colocou a mesa? Você fez alguma coisa? Esse marido, essa esposa não agradeceu, não se manifestou? Tem que mostrar. Deixa eles entrarem em contato com a dor de vocês. Olha, eu pus essa mesa tão linda. Eu espero que você elogie. É para nós. Ah, mas você pobreza. Mas para mim não é. Ah, mas você está achatado. Então, fica mais atento. Eu também acho que eu fiquei desagradável, mas eu fiquei desagradável porque eu esperava outra coisa. Então, da próxima vez, fala. Fala porque eu preciso ouvir isso. Fala porque daí você não vai lidar com as minhas frustrações com uma mulher desagradável. Gente, então, o meu conselho para você é se manifestar. Dessa forma, ou então, no outro momento. Olha, meu amor, aquele dia eu coloquei, ou eu tenho colocado, eu espero. Então, eu gostaria que você colaborasse. Se esse marido continuar armado, resistente, coisa e tal, frio, né? Pouco sensível, você continua. Aí sim, você se manifesta dessa forma indignada para ele entrar em contato com a sua dor. Aos poucos, ele vai perceber que ele machuca quando ele não faz isso. E se você não grita, não grita que eu digo desse jeito, tá? Não vamos usar da ignorância porque não funciona. Então, eu me manifesto, eu demonstro a minha dor. É como se eu gritasse por dentro, tá? Mas eu mantenho. Eu preciso manter intacta a minha essência, tá? Vocês têm buscado aqui, têm aprendido isso comigo. Então, por favor, não coloquem isso a perder. Isso vocês já conquistaram. Vocês que são novas, vocês vão conquistar também. Então, aproveitem para assistir outros vídeos também, tá? Então, é isso. Se manifestem até vocês construírem uma relação de muita reciprocidade nesse sentido. Vocês vão doutrinar esses maridos. Na verdade, meninas, vocês que estão aqui mais tempo comigo, vocês não têm feito isso também? Contem aqui nas mensagens. São depoimentos tão importantes que todos nós aqui da comunidade gostamos de ler, né? Eu adoro, porque eu vejo o quanto vocês têm se superado. Eu fico muito orgulhosa de vocês. Aproveitem para receber o meu abraço gostoso. De parabéns, excelente, excelente trabalho que vocês têm feito dentro de casa. Porque, né? É um trabalho nosso, né? Não deixa de ser uma realização do nosso campo emocional de relacionamento. A gente tem administrado tudo isso. Então, é uma conquista de sucesso. E eu tenho certeza que você, quando experimentar também, vai sentir a mesma sensação que nós todas aqui temos. uma sensação boa de dever cumprido e cada vez mais satisfação pessoal nesse sentido. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir. Agora tem uma novidade. Tem esse izinho aqui. É só você clicar para assistir outros vídeos parecidos com esse. Se você gostou do canal também, aproveita para se inscrever. Está vendo esse sininho? É só clicar para receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí.